O vídeo de hoje é Públia Editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros diferentes, sendo um deles o Quem Chamarei de Lar, da autora Miriam Scott, e também sobre Admiráveis Homens Estranhos, da Biba Gomes. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar lá o horário certinho em que eu vou começar a conversar com vocês sobre cada um deles, certo? Bem, minha gente, vamos começar então pelo livro da Miriam. A Miriam Scott não é uma autora iniciante, ela já tem diversos livros publicados. Esse aqui, então, é o livro mais recente dela, né, o Quem Chamarei de Lar. E como eu li no Kindle, eu vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. E bem, pra quem não conhece a Miriam, ela é uma autora lá de Manaus, ela é advogada também, e já faz um tempinho aí que ela tem se dedicado à escrita, né, não só de romances, como é o caso do Quem Chamarei de Lar, mas também poesia e contos. Então, neste livro especificamente, a gente vai acompanhar uma história de formação, é um romance de formação. Ele é um livro curto, ele tem menos de 200 páginas, e nesse livro a gente vai acompanhar a história da Lúcia. A Lúcia é uma típica garota dos dias de hoje, gente. Então, ela é filha única, ela vem de uma família muito boa, que deu ali uma base muito boa pra ela, mas parece que ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Isso logo no início do livro, né, mas conforme a leitura vai avançando, a gente vai descobrindo que em casa ela não tinha lá tanta liberdade assim, né, mesmo porque o pai dela era uma figura bastante autoritária, bastante protetora, enfim, ela não tinha lá tanta liberdade. Quando ela atinge ali a idade, né, de começar a procurar faculdades e tudo mais, ela quer encontrar faculdades o mais longe possível ali da cidadezinha, do interior em que ela vive com a família, né, tentar cortar aí essas amarras e tudo mais, mas a família acaba também cerceando essas possibilidades da garota. No dado momento, ela finalmente arruma um namorado, que é bem visto ali pelos pais também, é um rapaz tradicional, digamos assim, ela ama bastante esse rapaz e tudo mais, mas ela começa a sentir que em alguns aspectos, ele é parecido demais com o pai dela, então ela resolve fazer alguma coisa. Ela quer se livrar daquele relacionamento, mas ela não sabe exatamente como, num dado momento ela acaba brigando com a família, indo morar com esse rapaz, e aí o que acontece? Um belo dia, esse rapaz vai propor casamento a ela. Numa situação extremamente constrangedora, no meio da rua, na frente ali da loja, né, de alianças e tudo mais, enfim, é uma situaçãozinha bem complicada, pra uma garota que ainda não sabe exatamente o que quer, mas sabe que não quer seguir o mesmo caminho da mãe, ela acaba aceitando esse pedido de casamento, e aí, minha gente, vamos ter um problema. Eu não vou contar pra vocês o que é que vai acontecer. Mas de uma forma ou de outra, ela vai acabar perdendo esse primeiro noivo. E aí o que vai acontecer é o seguinte, aquilo que parecia ser o fim da picada, né, um relacionamento que a levaria, né, pelo mesmo caminho da mãe, né, um casamento infeliz e tudo mais, agora que não pode mais se realizar, passa a ser a coisa mais maravilhosa da vida dela. Então, assim, sabe aquela velha história da gente só dar valor àquilo que a gente tem depois de perder essa coisa? Pois então. É mais ou menos isso que vai acontecendo. E a gente vai percebendo um misto de jovem extremamente mimada com mulher buscando emancipação. Então é aquele momento da vida em que, né, a gente acha que a gente já sabe de tudo, né, ali os 20 e poucos anos, sabe assim? Nessa fase da vida, a gente acha que a gente já sabe de tudo, né, não só da nossa vida, como da dos outros também, a gente sabe que é melhor pra todo mundo, né? E o bacana nesse livro é a gente acompanhar o amadurecimento da Lúcia a partir deste momento. Então, pra mim, pelo menos, gente, essa foi uma leitura bastante penosa, porque ela me irritou demais em diversos momentos. Mas eu fiquei realmente engajada com essa leitura, porque eu esperava que ela amadurecesse. E foi isso que aconteceu. Então, a partir daí, a gente vai acompanhando aos trancos e barrancos essa pessoa tentando se virar sozinha, o que é excelente, né, no caso dela, principalmente, porque ela vai perceber que ela devia ter dado valor ali a determinadas atitudes dos pais. Ao mesmo tempo que ela vai descobrindo também que, sobre outras coisas, ela realmente tinha razão. A gente vai passando por essa fase de autodescoberta e tudo mais, e, assim, ela vai, durante muito tempo, colocar todas as expectativas dela de felicidade em outras pessoas. Não só naquele rapaz do primeiro relacionamento que não deu muito certo, enfim. Ela vai responsabilizando os outros pelos seus próprios problemas, mas a gente vai acompanhando essa personagem que vai percebendo que a vida não é bem assim. E o título desse livro tem um significado bastante interessante, principalmente quando você vai chegando ali ao final da leitura. Gente, este é um baita livro bacana. Literatura contemporânea da melhor qualidade. A gente percebe que houve um cuidado muito grande no criar e desenvolver dessa história. A autora realmente foi muito caprichosa aqui. E uma coisa muito bacana que eu percebi nesse livro também é uma certa delicadeza no contar, né, do desenvolvimento dessa personagem feminina que vai passar por problemas tenebrosos, ela vai passar por perdas muito grandes, né, irreparáveis, enfim. Vai lidando com tudo isso, mas de um jeito mais... Como é que a gente pode dizer? Relacionável com a vida real. Sem precisar exagerar nada, então assim, sem aquela questão da evisceração da personagem feminina que eu já vinha conversando com vocês, principalmente no vídeo sobre a vegetariana. Se vocês não viram, vou deixar o link lá embaixo. Mas então, nesse aspecto, principalmente, o livro da Miriam Scott está impecável. Então assim, deixo aqui minha recomendação fortíssima de que vocês conheçam o livro da Miriam. Lá embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar não só o link para onde vocês podem encontrar o livro, como também autora nas redes sociais. E só lembrando também que esse livro, por enquanto, pelo menos, só está disponível em e-book e vocês podem acessá-lo pelo Kindle Unlimited. Sério, gente, baixem pelo menos a amostra desse livro, comecem a ler o livro da Miriam, tenho certeza que vocês vão querer ler até o final. Muito bem, agora a gente conversa um pouquinho sobre o divertidíssimo, admiráveis Homens Estranhos da Biba Gomes. Então vou deixar a capinha aqui do lado. Gente, que livro divertido! A Biba também não é uma autora iniciante, ela já tem outras coisas publicadas. E esse livro é um livro de contos baseados em casos reais. Então assim, esse é o tipo de história que a gente facilmente poderia ouvir numa mesa de bar, conversando com as amigas, enfim. Esse também é um livro de literatura bem contemporânea mesmo, que vai conversar bastante, principalmente com as mulheres da minha faixa etária, assim, dos 30 para lá. Porque essa é a faixa etária aqui das personagens principais desses contos. Esses contos giram em torno, então, de três personagens principais. São elas, então, a Sofia, a Eva e a Vitória. Essas três mulheres são bem diferentes, mas elas estão em busca de novos relacionamentos. E essa busca em lugares exóticos, eu diria, que vai fazer com que elas tenham um certo link aí. Então, como eu disse a vocês, elas já passaram dos 30. Elas são mulheres, de certa forma, bem-sucedidas, mas será que elas são bem resolvidas? Porque, veja bem, a autora vai levantar aqui alguns pontos interessantes, né? Por mais que a gente seja, né, emancipada, né, a gente não depende de ninguém financeiramente, aquela coisa toda, um relacionamentozinho estável com alguém vai sempre bem, não é mesmo? Pois então. Mas o que acontece aqui nesses contos é que a gente vai ter essas mulheres em busca desses relacionamentos em lugares não convencionais, né, exóticos, como eu disse pra vocês. mas tudo isso é pra fugir da rotina do dia-a-dia. Então, assim, é buscar coisas diferentes pra ver se, né, aquilo que você está procurando está realmente num ambiente diferente daquele que você está acostumada a transitar, não é mesmo? Então, assim, a gente vai ter essas mulheres fazendo viagens pra outras cidades do mundo, inclusive. Então, esses contos vão se passar, por exemplo, em Brasília, em São Paulo, vão se passar também em Paris, no México, e sempre em situações inusitadas. Então, logo no primeiro conto, a gente vai ter a Sofia, né, uma dessas personagens principais recorrentes aí nesses contos, que vai levar uma prima pra Nova York e num dia de tédio ali, no fim da viagem, elas resolvem visitar o que é conhecido como Speakeasy. E aí a autora vai explicar pra gente que os Speakeasy eram, na verdade, bares clandestinos que surgiram ali na época da Lei Seca. E é um negócio clandestino mesmo, escondidinho, assim, no porão dos lugares, enfim. E muitos desses bares continuam funcionando até hoje, né. Então, elas vão visitar um Speakeasy desses, né, e lá elas vão conhecer um rapaz. Enfim, não vou continuar aqui a história pra vocês, vocês vão precisar ler o livro. Então, é desse tipo de situação que eu estou falando. Mas aí você pode pensar assim, ok, num bar você pode até encontrar uma pessoa legal pra você passar umas horas e tudo mais, mas será que dá pra encontrar uma pessoa para um relacionamento duradouro e sincero nesse tipo de encontro? Você tem ali também um outro conto sobre uma garota que vai fazer um intercâmbio em Paris, ela tem um namorado por lá, ela está descontente ali com alguma coisa envolvendo a anatomia do rapaz, enfim. Resolve incrementar a relação trazendo uma terceira pessoa. Então, mal sabe ela que os franceses, né, têm uma visão mais, como é que vamos dizer, liberal da coisa toda, não é mesmo? Então, essa garota também vai passar por uma situação bem desagradável com esse namorado francês. A gente tem ali uma outra viagem de amigas para o México, então, assim, o que a gente pode dizer a respeito dessas mulheres é que elas tentaram, não é mesmo? Mas em cada uma dessas situações em que elas se enfiam, elas vão descobrindo, então, esses admiráveis homens estranhos do título do livro, certo? O meu conto preferido aqui desse livro, e que eu arrisco dizer que vai ser o preferido de muita gente aí também, é esse aqui, ó, Um Passeio pela Alma Russa. Então, aqui, eu acho que a Sofia mesmo vai visitar uma exposição sobre a Rússia, né, sobre a arte russa e tudo mais, e nessa exposição ela vai encontrar ali pessoas russas, né, que trabalham ali naquela exposição. E por conta dessa conversa entre essas três pessoas, a gente vai conhecer bastante sobre a cultura russa. Então, são informações que vão bem além da literatura, eles vão falar de arte, eles vão falar de costumes, enfim, tudo numa linguagem muito bacana. Olha, que conto bacana, gente! Eu, inclusive, recomendo a você aí que está pensando, ah, não sei se eu vou experimentar esse livro ou não, começar a leitura desse livro por esse conto. Mas é isso, esse livro também traz uma apresentação escrita pela Bianca Torreão, e ela vai dizer uma coisa interessante aqui, né? Ela vai dizer que essas histórias contidas neste livro, né, mostram que o percurso, muitas vezes, pode ser mais interessante do que o destino final. Então, a graça dessas histórias é realmente conhecer aí o percurso dessas personagens em busca desses homens estranhos. Enfim, deixo a dica aqui pra vocês desse livro bem divertido, que lá embaixo na descrição do vídeo vocês também vão encontrar os links pra onde encontrar o livro. Ele também está disponível no Kingdom Unlimited, é fácil de encontrar em e-book, e ele também está sendo publicado em formato físico pela Clube de Autores. Então, vou deixar o link pra loja da editora lá embaixo também, caso alguém tenha interesse, certo? Então, é isso, minha gente. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Deixo essas dicas aí de dois livros de novas autoras brasileiras pra vocês conhecerem. Depois, não deixem de voltar aqui e me contar o que vocês acharam dos livros, certo? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele seu joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo e até mais!